Pra sentir o clima de competição internacional, muitas das pessoas que vão estar nas Olimpíadas estão aqui também, alguns nomes fortes, então já me preparando psicologicamente pra o que vai enfrentar lá. Aqui também a piscina vai ser externa, então já aclimatando como é que pode ser na competição mesmo. Acho que participar daqui é muito importante pra ter uma competição antes, pra acabar com aquela ansiedade e depois de fato poder focar nos Jogos Olímpicos.